Vamos falar com o Iago Almeida de novo? Os animaizinhos estão a fim de lar, Iago Almeida. Isso, adotar um animal de estimação não é somente um ato de amor, mas também de muita responsabilidade. Por isso, a Prefeitura aqui de Pouso Alegre está iniciando uma campanha e estão precisando de novas famílias. De acordo com a Prefeitura, todos os cães disponibilizados lá são mais de 100. Também, atualmente, são cerca de 120 animais no Centro de Bem-Estar Animal, aqui em Pouso Alegre. Todos eles estão castrados, vacinados e também vermifugados, prontos para adoção. O Executivo contou ainda que muitos animais se encontram lá há muito tempo esperando por um lar. E está no site da Prefeitura, na aba Autoatendimento, onde estão as fotos dos animais disponíveis lá. Não estão todos. Então, se você quer conhecer todos, quer ver todos, vai ter que ir até o Centro de Bem-Estar Animal, aqui em Pouso Alegre. E para lembrar que, para adotar um animal, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar os documentos necessários. Entre lá no nosso site, terradomandu.com.br, que a matéria já está postada lá. Também com os horários de atendimento do Centro de Bem-Estar Animal, onde você pode realizar as visitas.